Esse é o Democracia na Teia, a gente está aqui de novo gravando durante a quarentena, à distância, recebendo o doutor Fernando Maluf, oncologista dos mais reconhecidos aqui no Brasil. Eu quero agradecer, Maluf, a tua boa vontade de conversar com a gente aqui. Nós estamos querendo conversar com alguns médicos sobre o que está acontecendo. Então, o Democracia na Teia é um programa que visa discutir temas que são contemporâneos à sociedade que a gente vive hoje. Eu queria te fazer uma pergunta, Maluf, que a gente está vendo muitas manifestações em homenagem ao corpo médico, que inclui não só médicos, mas todo o corpo de enfermagem, auxiliares, equipe que trabalha nos hospitais. O Queen, o St. Fred Mercury, é claro, fez uma versão do We Are The Champion, You Are The Champion, em homenagem ao corpo médico do mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui no Brasil uma situação que é médicos tendo salários cortados, médicos sendo demitidos. Como é que acontecem essas duas coisas ao mesmo tempo, visto do ponto de vista de um médico como você, oncologista super entranhado no mundo médico brasileiro? Bom, primeiro, é um prazerzão estar com você. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu fiquei honrado com o convite de a gente poder participar dessa conversa. E essa tua pergunta é uma pergunta, na verdade, que eu gostaria de fatiá-la em algumas respostas. A primeira, eu como médico, eu estou atendendo pacientes nesse momento com câncer. Os consultórios, tanto na Beneficência Portuguesa quanto no Hospital Israelito Albert Einstein, não foram fechados, pelo contrário. Depois a gente talvez até desenvolva um pouco mais a questão das outras doenças no momento da pandemia. Então, a gente está atendendo os pacientes, mas nós não estamos atendendo os pacientes como, por exemplo, na emergência ou na UTI, onde os médicos estão lidando diretamente com pacientes sabidamente com o Covid. O fato é que existe claramente dentro da classe médica, mas não só dela, da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, uma exposição. Por mais protegidos que nós estamos, a proteção, ela nunca é 100%. E aí, então, vem essa questão dos médicos serem interpretados como heróis. E eu digo, muito humildemente, que eu não vejo que nós sejamos heróis. Eu acho que nós estamos em linha, em reta do que a gente tinha desde a época da formatura nos propostos a fazer, que era cuidar das pessoas do melhor jeito possível. E essa era a nossa missão e foi o nosso juramento. Então, eu acho que a gente está exatamente seguindo um caminho que a gente se propôs a fazer. Eu não acho, na verdade, quando eu volto para casa, eu, pessoalmente, eu não acho que eu estou fazendo nada mais do que eu me esperaria fazer, o qual seria a minha obrigação de fato. Por outro lado, eu entendo que tem vários profissionais de saúde, e aí eu acho que é um mérito grande. E aí que entra na minha parte o a mais dos médicos, das enfermeiras, etc., que não é, na verdade, só o cuidado com si, mas o cuidado com os outros que estão em volta dele. Por exemplo, a gente sabe que os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem têm pais, têm irmãos, têm filhos. E aí, sim, esse é um ponto muito doído para essas pessoas, talvez até mais imbuído na missão de cuidar, 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 mas de como não machucar os seus parentes, de como, eventualmente, não transmitir um vírus para essas pessoas. Isso, na verdade, eu acho que é um ponto que merece ser muito reconhecido como mérito e também como, na verdade, um ponto de estresse dessas pessoas. Porque o que a gente vê nos hospitais, Pondê, é que os colaboradores, sim, estão num nível de angústia muito grande, num nível de preocupação, não só por si, mas, principalmente, pelas famílias nos quais eles pertencem. Então, esse eu acho que é um ponto bem importante que eu gostaria de mencionar. Nesse sentido, eu acho que tem outros profissionais também que não fizeram juramento nenhum de hipócrates. Então, eu pego os seguranças, por exemplo, dos hospitais, as secretárias dos hospitais. Essas não juraram hipócrates, está certo? Mas essas estão lá, estão lá também, por mais que estejam se protegendo, se expondo, e esses também são heróis. Se a gente for chamar pessoas de heróis, eu diria que essas pessoas também são super heróis que estão lá dentro e nunca imaginaram que, como secretárias, vão ter uma exposição, por exemplo, a uma situação dessa. E aí vem, então, a questão das demissões que você falou. E aí nós temos dois cenários diferentes. O primeiro cenário é o sistema público. O sistema público que já vinha com o motor quase no limite, então não é que o COVID encheu as UTIs, os pacientes de COVID encheram as enfermarias, elas já estavam cheias no sistema público da maioria dos lugares. Então, o copo já estava quase cheio d'água. E aí você tem agora mais meio copo d'água agundamente acontecendo e aí, obviamente, você tem o caos ou colapso, ou seja, qual for a definição. Então, para esse grupo de hospitais públicos e centros públicos, eles estão contratando pessoas. Por quê? Porque, obviamente, o corpo clínico que existia naquele momento não era suficiente, não é suficiente para conter a avalanche de casos novos frente ao que já tinha antes, outra vez, que levava o sistema quase ao limite, ao limite em vários locais do país. E o segundo ponto, aí é o contrário, são as demissões dos hospitais privados, ou as reduções de salário. E por que isso? Porque o que acontece é que um percentual da população de um quarto tem direito aos planos de saúde. Três quartos dos brasileiros estão ligados ao SUS. E, na verdade, os hospitais privados se prepararam acertadamente, ampliando seus espaços de UTI, transformando leitos de enfermaria em leitos de UTI, para conter, outra vez, essa grande leva de pacientes. Mas o que acontece é que essa leva de pacientes, esse número imenso de pacientes que foi previsto, por enquanto, ainda não aconteceu. Foram pacientes da rede privada. E aí, em paralelo, as cirurgias eletivas foram canceladas em 90%. Os tratamentos oncológicos foram cancelados entre 50% a 70%. Os exames de rastreamento de imagem foram diminuídos em 90%. Então, o que aconteceu? Por mais que aumentou pacientes com infecção, no caso, por COVID, os hospitais se esvaziaram, porque as outras doenças que exigiriam cirurgia, quimioterapia, radioterapia, outras internações clínicas, não foram mais feitas. Então, o que acontece? Acontece que os hospitais que se prepararam para ficar incrivelmente cheios, não ficaram ainda, pelo menos pela questão do COVID, mas se esvaíram de outras doenças, que foram doenças não emergenciais, obviamente, mas que foram, outra vez, não impulsionadas para caminharem para esses hospitais. E aí, baseado nisso, muitos do país privado tiveram, e estão tendo ainda, isso vai continuar demissões e também redução de salário. Ou seja, no final do dia, os hospitais estão privados, pelo menos uma parte deles, claro que isso não é heterogêneo, eles estão muito mais vazios do que pré-época ou pandemia do COVID, do que nesse momento. Então, isso, obviamente, causou um desgaste muito grande para os hospitais privados. Agora sim, Malufi, esse esvaziamento, no caso, você fala adiamento de cirurgias eletivas, que não são urgentes, então, esse esvaziamento, hoje, ele é fruto de uma decisão, digamos assim, estratégica do corpo dos hospitais privados, ou hoje ela também é reforçada pelo medo. Recentemente, assim como a mídia deu as demissões de médicos e redução de salário, a mídia também deu que há um aumento, não só no Brasil, na realidade a matéria não se referiu ao Brasil diretamente, de morte de cardiopatas que não vão ao hospital e morrem em casa, então, agora durante a pandemia, né? Você diria que as pessoas estão, esse esvaziamento também tem a ver com o medo das pessoas irem buscar ajuda? Então, tipo, ah, eu vou ficar em casa com dor no peito porque se eu vou eu pego COVID e aí morre? Exatamente, então, o ponto importante aqui, Ponde, é o seguinte, a Einstein Beneficência dos Hospitais que eu represento já iniciaram um plano de retomada, por quê? Porque existe um olhar específico para o paciente, que não é o paciente só do COVID, lembrar que esses dois hospitais, não só eles, obviamente, criaram fluxos de incrível segurança, fluxos de altíssima blindagem para que pessoas que tenham que vir ao hospital, ou que na verdade vão retomar sua rotina, o façam com o mínimo risco possível de uma infecção e realmente construíram fluxos muito interessantes, no qual os médicos também participaram, além da gestão. Mas e por que isso? Por que esses hospitais retomaram o fluxo? O primeiro motivo, Ponde, é porque tem dados saindo, vou dar dois dados para você, na Inglaterra, o sistema inglês chama NHS, é o sistema mais perfeito público que tem. Saiu uma publicação agora no banco de dados de 3,8 milhões de pessoas, que a mortalidade de câncer esse ano, comparado com o ano de 2019, vai aumentar entre 20% a 60%. Nos Estados Unidos, saiu um dado agora, que nos primeiros 3 meses da pandemia, 88 mil casos entre câncer de próstata, de mama, de pulmão, de intestino e de colo de útero deixaram de ser diagnosticados, porque 90% dos exames de rastreamento não foram feitos. E esse efeito de aumento de mortalidade em câncer, ele vai acontecer para outras doenças que, infelizmente, matam. Vou dar algum exemplo. Infarto, derrame cerebral, crise hipertensiva, diabetes descontrolada. E o motivo disso é porque pessoas supostamente saudáveis, que iriam fazer seus exames de rotina, mas que estariam carregando, por exemplo, um tumor, não estão fazendo e vão deixar esses exames para daqui a um ano. E o tumor, infelizmente, ele não tem pena, se é pandemia, se não é pandemia. Ele continua crescendo. As pessoas que têm doenças estabelecidas, muitas vezes estão fugindo dos consultórios por receio. Então, a mortalidade vai aumentar, primeiro por pessoas supostamente saudáveis, que estão carregando doenças e que não sabem que estão carregando. E que vão saber que estão carregando no momento muito tardio. Mas, segundo, são pessoas que têm doença, mas que estão colocando visualmente o Covid como alguma coisa muito mais grave, muito mais ampla, muito mais assustadora do que seu próprio problema. Então, baseado nisso, hospitais estão criando planos, já começaram, na verdade, de retomada, para permitir que essas pessoas, dentro de um ambiente de altíssima segurança, adentrem um hospital para serem cuidados de outras coisas que não só o Covid-19. Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido, como eu te falei, os hospitais começaram outra vez a serem oxigenados, outra vez entrando numa rotina mais normal, eu diria. Isso, na prática, quer dizer assim, o paciente que deveria fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, não faz, e aí não diagnostica um tumor no estômago ou no intestino, e aí não trata. E aí, quando for fazer isso daqui a algum tempo, já está num estágio tal em que, talvez, antes, ele tendo feito o diagnóstico, ele teria tido um custo de tratamento melhor. Isso me leva a uma pergunta. Você falou aí, Maluf, uma hora de que algumas pessoas consideram o Covid-19 uma ameaça tão maior que elas, então, não vão fazer os exames de rastreamento anuais, a partir de certas idades, inclusive no caso das mulheres também. Você acha que o Covid acabou se transformando? Não que ele não mereça a devida atenção, mas ele acabou, inclusive por conta do trabalho na mídia e tal, se transformando numa situação em que, às vezes, seria melhor se a pessoa não tivesse tanto medo dele e fosse ao hospital fazer exame? Entende o que eu estou perguntando? Quer dizer, virou uma espécie de espantalho, de tal forma que a pessoa fica em casa e aí vem até a óbito por causa de algum problema cardíaco, mas se a gente não tivesse se transformado ao Covid em tamanha coisa para ter adesão das pessoas às políticas epidemiológicas de confinamento, talvez isso não tivesse acontecido ou era inevitável? As pessoas vão ficar com medo mesmo e vão morrer porque ficaram com medo demais? Eu acho que não. Eu acho que claramente vão ter... Isso já está sendo comprovado em vários países do mundo, isso não é específico para o país. A mortalidade por outras doenças vai aumentar. E eu acho, outra vez, que a pior coisa que tem para o ser humano é andar no quarto escuro, onde você não sabe se tem chão ou qual é o tipo de solo no próximo passo, se tem uma porta na frente que você não esteja enxergando, você não sabe. E eu acho que nos últimos três meses nós andamos de algum modo em um quarto escuro, porque é uma coisa nova, não nova só para nós aqui no Brasil, nova para o mundo. É muito interessante você ver, mesmo os grandes especialistas fazendo previsões completamente inexatas, você vendo, na verdade, os planos de prevenção ou as recomendações mudando, eu diria que diariamente, mostrando, mostrando, obviamente, o quão desconhecido, o quão inábeis nós fomos em termos de ter previsões assim, tipo bola de cristal. Então, eu acho que a população, independente da questão mesmo do nosso governo, onde o governo recomenda algo, o ministro recomenda diferente, prefeito diferente do governador e mídia, outra vez, anunciando todas as notícias, eu não tenho dúvida que, para o brasileiro e para a brasileira, por ser uma coisa muito nova, criou-se um ambiente de quarto escuro. E o quarto escuro, outra vez, você não consegue tirar o pé para dar o segundo passo, porque você não sabe o que você vai encontrar. Então, as pessoas paralisaram, e esse é um fato. Eu acho que, por outro lado, no segundo momento, o que eu venho percebendo é que a gente consegue, hoje, entendendo um pouco melhor os próximos passos, a gente consegue filtrar melhor a informação, comunicar melhor a informação, e a minha percepção é que a população, claro, a população do Brasil é muito heterogênea, ela está conseguindo, talvez, com um pouco mais de lucidez nesse momento, absorver as informações e criar um sentido, uma lógica na cabeça. Porque eu falo que você não consegue vencer um bandido ou inimigo sem conhecê-lo adequadamente. Isso vale para qualquer situação, né? Mas eu acho que agora a luz do quarto está acendendo, e as pessoas estão começando a entender um pouco melhor isso. E a minha impressão é que os pacientes, por exemplo, os pacientes que sabem que tem algo, já estão retornando aos hospitais. E a minha impressão também é que as pessoas vão começar no momento relativamente precoce, a partir de agora, obviamente, a voltar a fazer os seus exames que precisam fazer. Isso não significa que as pessoas têm que sair do isolamento, mas elas têm que sair do isolamento para questões de saúde pessoal. Sim. E eu falo para uma outra coisa muito bacana, que são as questões de generosidade. E eu tenho falado muito, Pondê, que os bancos de sangue nessa crise, nessa pandemia, são derivados em baixa, porque as pessoas estão em casa. Então, eu falo também que vale a pena sair de casa, não só para cuidar de si, mas para cuidar dos outros, por exemplo, doar sangue. Mas eu não tenho dúvida que esse passo vai melhorar agora, a clareza vai aumentar e a luz do quarto vai começar a acender para as pessoas começarem a andar e saber onde elas estão pisando. Você falou há pouco da diferença, quando a gente estava falando do problema das demissões dos médicos, e tal, você descreveu uma situação em que, do ponto de vista da saúde, digamos, pública, do atendimento da grande população em Covid-19, que, na realidade, o Estado está contratando. A gente sabe disso, está precisando de intensivista, de infectologista, de clínico, para atuar nessa linha de frente, principalmente onde você tem hoje a maior demanda de pacientes que vêm para a saúde pública. E, do outro lado, no mundo privado, a demanda já baixou, já diminuiu. A gente sabe que essa epidemia veio pela classe social alta, porque viajou de avião, férias, capitalismo globalizado. Tinha até um meme no começo, aqui no Brasil, você talvez tenha visto, muito engraçado, que era assim, pobre quando viaja, traz queijo minas, lembrancinha, imã de geladeira, rico traz coronavírus. No sentido de que a epidemia estava entrando pela classe social alta. Agora, ela seguiu os contornos da sociedade brasileira, seguiu em direção a um universo mais periférico, como já era previsto, do ponto de vista epidemiológico. A minha pergunta é, você acredita, que é um debate bastante presente, inclusive entre médicos, você acredita que com esta crise da pandemia o Brasil vai perceber que existe um sistema médico brasileiro rachado, de certa forma, que reproduz a fratura social? De um lado, uma medicina, digamos, grosso modo, rica, produtiva, que atende esse um quarto da população que você se referia, e, do outro lado, uma medicina que atende três quartos da população, grosso modo, pobre. E isso implica que você nunca consegue ter medidas homogêneas epidemiológicas, que é o problema que o governo passa o tempo inteiro aqui em São Paulo, por exemplo. Você não consegue chegar a medidas homogêneas porque você tem fraturas sociais importantes. Você acha que essa crise vai ajudar aos dirigentes do país a tomar consciência disso? Ou você acha que daqui a seis meses já esqueceram disso? Não, eu acho que esse é um ponto importante, vamos só para as pessoas terem um contexto. No Brasil, um quarto das pessoas tem direito a um plano de saúde, três quartos não. Porém, da ordem de dois terços a três quartos do dinheiro investidos em saúde, são para esse um quarto ligado às fontes de convênio. Ou seja, os três quartos da população do país, para eles é gasto só 25% a 30% do dinheiro da saúde. Ou seja, o grande gasto é para a população pequena, o pequeno gasto é para a população maior. Nós estamos falando de 75% dos brasileiros. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, por brasileiro se gasta R$ 3,48 por dia. Em saúde. Exato. Nós temos, na verdade, um investimento em saúde inferior à maioria dos hospitais, à maioria dos países africanos e da América Latina. Então, assim, quando a gente fala que o Brasil é um país em desenvolvimento, para algumas áreas como saúde, em termos de investimento, ele é um dos últimos da fila, comparado com continentes em desenvolvimento. Eu não estou comparando com continentes desenvolvidos. Então, obviamente, nesse sentido, isso não é uma coisa desse governo, isso é uma coisa que já vem há um tempo muito grande. Obviamente, nesse sentido, o que a gente percebe? Que sempre houve um abismo, e eu sempre documentei isso em todas as falas que a gente teve, mas agora é importante a gente repensar o quanto que a saúde é realmente importante. Que se a gente não tiver investimento em saúde, que não é só dinheiro, mas é concatenar os protocolos com as sociedades médicas, que é melhorar a gestão, o quanto que isso, na verdade, que já era uma fratura, nesse momento, é uma fratura exposta. Porque, como eu falei, o sistema já estava no limite, e agora muito mais. E agora, Fondeu, o que vai acontecer nos próximos dias ou semanas, eu estou... Tomara que você fale, Fernando, você está errado daqui a algumas semanas ou meses, é que nós não vamos só escolher quem vive ou quem morre de COVID. Nós vamos escolher quem vive e quem morre de outras doenças. Porque não existe o leito, que é o leito para o cardíaco, o leito para o paciente oncológico, depois tem o leito para o paciente de COVID-19. Nós temos um leito que vai ser disputado por pacientes graves de COVID, de outras doenças, e que naquele leito cabe uma pessoa. Aquele respirador, ele consegue ser útil para uma pessoa só. Você não consegue dividir um leito em cinco, você não consegue desmembrar o respirador em cinco. Então, nós vamos presenciar, na minha opinião, uma situação de absolutamente tristeza e exposição do nosso sistema. E isso, na verdade, vai levar, infelizmente, a gente é muito movimentado às vezes no país a situações reativas, a fazer melhorias por algo que chocou, algo que foi para a mídia, algo que causou espanto, que causou repulsa. A gente vai ter que, realmente, baseado nessas cenas que já estão acontecendo, na verdade, mas que agora vão ser cada vez mais bem documentadas, a perceber que, se a gente não investir em saúde, como merece a saúde ser investida, a gente ter uma fragilidade que é uma fragilidade permanente. E quem vai sofrer vão ser as pessoas pobres e que representam nada mais do que três quartos da população do país. Então, eu acho que é uma catástrofe e por isso que eu falo que no Brasil, tomara talvez que eu esteja errado, eu quero que eu esteja errado, o número de mortes ele vai ser, infelizmente, um dos recordes no mundo inteiro. Por quê? Eu não estou nem contando a subnotificação. Se eu vou pegar, por exemplo, o mês passado, em Manaus, morreram 1.300 pessoas a mais de doenças respiratórias do que no ano de 2019. Não estou falando de COVID. Quer dizer, é um número que é estratosfericamente maior do que o ano passado, que não teria sentido de ter. Provavelmente, desses 1.300, uma boa parte são pacientes infectados por COVID e que não tiveram um teste disponível para fazê-lo. Então, quando eu falo de subnotificação, não é porque o governo esconde número, nada disso. É porque você não tinha teste como você não tem para testar todo mundo. A gente pensa muito em medicina São Paulo, medicina Rio, o Brasil é imenso. A gente sabe hoje, no Brasil, que por volta de 80% das cidades do país inteiro tem hospitais com menos de 50 leitos. Então, é difícil imaginar que a gente vai ter teste para todo mundo. mas mesmo não contando os casos que morreram de COVID e que não foram notificados, o que a gente vai ver é uma explosão. E a explosão de mortes não é pela gravidade só pela doença. É por casos que não são tão graves e que não deveriam ficar graves, vão ficar por literalmente falta de um local para a pessoa deitar e ter um oxigênio para ser colocado e instalado. Tão simples quanto isso. A gente vai estar, já está vivendo e vai vivenciar esse momento ou esses momentos nessas próximas semanas de um modo superfrequente, infelizmente. E assim, um colega teu, médico, falou recentemente, inclusive no Jornal da Cultura, ele falou, ele deu uma ideia para tentar resolver esse problema dessa clivagem entre a medicina que recebe mais dinheiro, que tem mais dinheiro, que atende gente com mais dinheiro e o restante a massa de brasileiros que estão fora dessa equação. Ele falou uma coisa e eu queria saber o que você acha disso. Ele falou que a única forma de solucionar o problema da medicina, da saúde pública no Brasil, inclusive do ponto de vista de levar médicos a locais em que a maior parte dos médicos não quer ir, certo? Porque são locais muito distantes, longe dos grandes centros, é se o governo criasse um sistema semelhante ao do poder judiciário. Então, você tivesse concursos para médicos na saúde pública com salários equivalentes ao poder judiciário, que todo mundo sabe que são salários bastante dignos, a ponto de fazer com que muitos estudantes de direito queiram seguir a carreira no poder judiciário, seja do ministério público, magistratura, o que for. e, portanto, se o Brasil criasse uma carreira como essa, inclusive com hierarquias, então você fazia concursos internos, subia de posição, ganhava mais, você atrairia médicos para regiões onde normalmente os médicos não vão porque serão pobres. Então, nesse sentido, o que ele dizia é que um problema da medicina do Brasil é que ela segue o modelo americano, então os médicos são estimulados a querer ganhar dinheiro e enriquecer e ganhar a vida honestamente sendo médico. E se tivesse um sistema como o de judiciário, quem quer ficar na iniciativa privada é advogado, quem não quer faz concurso público e aí tem uma vida digna, honesta, vai trabalhar em locais distantes e vale a pena para o profissional. Você acha que essa é uma solução fiável, criativa para resolver esse tipo de problema? Eu acho que é uma solução dentre as várias que precisam ser feitas, mas é uma solução claramente parcial que não resolveria o problema como um todo. Mas eu diria que fora a questão financeira, eu conheço vários médicos que na verdade não iriam trabalhar em algumas cidades, por exemplo, não é pela questão salarial, a gente tem que lembrar que essas cidades mais afastadas têm alguns benefícios em relação a outros locais, como também tem nos Estados Unidos. quanto mais ermo o lugar, maior é o salário para compensar. Mas um grande problema, mesmo com benefício salarial, é que muitos médicos não se sentem seguros de atender nesses lugares, porque você não tem recurso para poder cuidar das pessoas minimamente, adequadamente. Minimamente. Então, tem uma questão que não é só a questão salarial, eu acho que é uma questão também da infraestrutura básica para você não voltar para casa no fim do dia e achar que você perdeu uma vida entre as suas mãos por falta de coisas simples que naquele local deveria ter, mas não teve. Ou seja, não foi uma morte inevitável, foi uma morte evitável. Eu acho que essa questão da insegurança de praticar medicina minimamente decente é um sentimento muito presente em vários locais do país e acho que isso também interfere um pouco no estímulo dos médicos de caminharem para esses locais. Eu acho que isso pode ser uma parte de uma solução, uma outra parte nessa linha de pensamento é uma obrigatoriedade de estudantes de medicina quando se formam, de como alguém serve o exército, de servir esses locais, essa é uma outra potencial solução, mas dentre as várias que vão precisar, uma delas chama-se investimento, outra delas se chama gestão. A gente sabe hoje, Pondê, que por volta de 20% a 25% do dinheiro da saúde é desperdiçado ou em questão de corrupção ou em desperdício por uma má prática de uso de uma medicação ou de uso de uma cirurgia por falta de um fluxo adequado de tratamento, falta de um protocolo. Então, além de nós não termos muito dinheiro, nós desperdiçamos muito, seja por mecanismos exclusos ou por mecanismos de boa vontade, mas não tão bem concatenados e organizados. Acho também que a questão governamental e das sociedades não é boa, eu acho que as sociedades precisariam ter um papel muito mais premente, junto com economistas, com sanitaristas, para decidir os protocolos mais adequados. A própria relação com a indústria farmacêutica, em termos de conseguir fazer tratativas negociais para conseguir trazer medicações mais interessantes para dentro do SUS, tem várias formas de fazê-lo. Uma delas, por exemplo, é uma tratativa onde você, agora começou isso para uma doença rara da medula espinhal, que é raríssima, onde o remédio que é fornecido para o SUS, o SUS paga quando o remédio ajudou aquele paciente. Claro que você não sabe de antemão se o remédio vai ou não ajudar, mas o SUS só paga o remédio quando documentadamente o remédio foi útil. que é a atrofia da medula espinhal. Se ele não foi útil, não é que é culpa do remédio que não foi útil, da indústria que fez ele, mas ele não ajudou. Então, é uma tratativa, outra vez, é uma forma criativa de trazer, outra vez, remédios para dentro onde paga-se só quem foi beneficiado pelo remédio e não paga quem não foi. Então, eu acho que tem que ter uma discussão muito ampla, além disso que você falou, para a gente conseguir, outra vez, manter numa alta qualidade o sistema mais universal, universal de saúde do mundo que tem que é o SUS. O SUS é o mais universal de saúde, só que ele é lindo no papel, o conceito é maravilhoso, ele é emocionante o conceito, só que, infelizmente, ele não consegue servir adequadamente as pessoas, principalmente, Pondê, as pessoas que mais precisam são as pessoas com doenças mais graves. que são justamente o que nessa época da pandemia se chama de comorbidade que às vezes leva a óbito, não é? Mas então, Malucio, muito obrigado pela conversa, foi um prazer, o nosso tempo já acabou. Já? Já. Estamos há dois minutos conversando só. Então, ela já fez, já avisou ali há cinco minutos, mas eu quero te agradecer mais uma vez, acho que foi bem legal para os nossos seguidores, a gente está, é bom escutar alguém de dentro da medicina, né? Que não esteja só falando em número de mortos, mas que esteja falando com um olhar um pouco mais amplo, né? Então, muito obrigado, foi muito legal a conversa. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria te agradecer primeiro, como foi só dois minutos de entrevista, a gente foi mais curta com os outros, eu vou querer depois uma continuação. Eu só queria falar duas coisinhas rápidas. Diga. A primeira é que, no momento da crise, eu acho que as pessoas ficam mais criativas e se engrandecem, e a gente procurou, como médico, criar um protocolo que talvez seja o mais completo do país para orientar os médicos do país e as pessoas que tratam saúde de como tratar pacientes com câncer no momento da crise e da pandemia, preservando os melhores princípios de cura e controle da doença, mas ao mesmo tempo protegendo o paciente. Então, isso aconteceu para vários tumores, onde 27 especialistas escreveram um documento muito, muito importante que está disponível dentro do Einstein. E a segunda coisa, só para finalizar nos nossos segundinhos finais, o Vencer o Câncer, que é o instituto no qual nós fundamos, tem um projeto de lei que está ocorrendo no Senado e na Câmara dos Deputados chamado Simpraquimoral. Esse projeto, ele é um projeto que tenta tirar uma barreira que é dada hoje por uma segunda lista de aprovação dos remédios orais contra câncer. Então, quando o remédio endovenoso é aprovado pela Anvisa, ele tem o preço feito e as fontes pagadoras são obrigadas a dar esse remédio para o paciente. Se ele é oral, além da aprovação da Anvisa e da precificação dele, ele tem que passar por uma segunda lista de aprovação. Ninguém sabe o motivo, não tem nenhum motivo técnico e biológico para isso e, às vezes, demora três anos na geladeira para esse remédio ser aprovado. Então, esse projeto de lei está tentando tirar essa lista de aprovação, essa segunda lista de aprovação e manter o mesmo critério do remédio endovenoso para um oral, principalmente agora na pandemia, que muitas vezes a gente prefere usar um remédio oral ao invés do endovenoso para tentar deixar os pacientes, quando possível, fora do hospital e monitorá-los por telemedicina. E esse projeto, quando ele se passar, a gente conta com o humanismo e com a inteligência dos nossos políticos, acho que nós vamos conseguir, ele vai ajudar pelo menos de 20 a 30 mil brasileiros que estão morrendo no país ou que estão tendo o seu câncer crescendo por falta de remédio que é de direito deles. Muito bom, boa notícia, o que hoje é uma coisa rara. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Fernando Maluf, por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, a gente se encontra outras vezes. Muito obrigado.